Top 5 dos meus bolos preferidos. Eu tenho propriedade de falar porque eu amo bolo. Como é que para? Oi, acho que ele vai parar sozinho. E eu aqui? Ah, parou. Eu tentando. Gente, eu não gosto de Red Velvet. Não gosto nem da massa, nem desse negócio. Então eu vou colocar em quinto. Não gosto mesmo. Bolo de nin com morango. Não gosto muito de bolo de fruta. Eu vou colocar em quarto, tá? Bom, sobrou os de cima, né? Ai, bolo de chocolate. Gosto muito, mas eu acho que tem coisa melhor. Então eu vou colocar em segundo. Bolo de chocolate. Qual que é o próximo? Bolo de fubá. Eu gosto muito de bolo simples. Que nem eu falei lá. Aqueles que tem ninho, morango. Tem muita coisa junto. Vamos torcer. Vamos colocar esse em terceiro. Eu gosto muito de bolos de fubá, bolo de milho. Bolo simples. Em primeiro lugar, qual vai ser? Qual vai ser? Hum, sentei. Amo. Sete, um bolo de laranja. Tata pau.